Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Mountain Blade aqui no canal do Wacky, mas por isso vocês estão comigo? Segundo episódio da nossa maravilhosa série, lembrando, se você gosta de Mountain Blade, já desce aqui, deixa aquele like pra dar aquele apoio aqui, tá? Pra série continuar, quanto melhor o respaldo de vocês, mais a série vai, tá bom galera? Galera, eu tava reparando uma coisa, né? São detalhes, né, que a gente sai reparando. Eu nunca tinha reparado nos detalhes de A, eu não tô jogando no melhor desempenho aqui do jogo, tá? Justamente porque o computador não tá segurando gravar e tudo mais, né galera? Mas eu tava reparando nos detalhes de cenário que Mountain Blade tem, cara, é insano, eu realmente estou impressionado aqui com o que a galera fez. Bom galera, eu quero contar o seguinte pra vocês, olha só, repara, tô com muita grana aqui, certo? Eu fiz muita coisa do último episódio pra isso, muita coisa offline aqui, muita coisa entre o último episódio e esse. Se vocês repararem a parte do mapa que eu tô, né, salvo engano a gente tava mais ou menos nesse lugar aqui e eu andei o mapa praticamente todo. Eu acho que eu só não vi no deserto aqui, mas o restante de tudo eu andei e nós estamos nesse ponto aqui agora. O que que eu estava fazendo? Bom, primariamente dinheiro, tá? Uma coisa que eu tentei não fazer muito foi trocar muito meus equipamentos. Eu basicamente peguei equipamentos que eu ia encontrando no meio do mapa, né? Então, os equipamentos que foram... Salvo engano o escudo eu comprei. Eu comprei esse escudo e comprei esse arco. Agora todo o restante do equipamento eu meio que fui encontrando, eu não comprei nada deles. Talvez os cavalos, I don't know, talvez os cavalos, tá? Mas o restante aqui eu fui encontrando, lutando contra bandidos e coisas desse tipo, tá bom, galera? E outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, essa personagem que a gente já tinha, né? Ela tá melhor equipada aqui nesse momento, a gente já tinha ela. Mas eu contratei um terceiro personagem que é esse cara aqui, que ele é o nosso cirurgião. E eu quero mostrar aqui pra vocês, olha só, galera. Aqui no clã, né? Aqui tem eles aqui, ó. E eu setei esses caras... Cadê? Aqui, grupos. Eu setei ela como intendente. Ela é uma ótima intendente por causa da habilidade dela que ela tem de intendente mesmo, tá? Então ela tem 80 pontos de intendente e isso aumenta em mais 20 o tamanho do nosso grupo. Isso aqui é maravilhoso, por isso que ela tá ali. A gente ainda não tem um batedor, que vai melhorar justamente o nosso alcance de visão, né? A gente ainda não tem esse cara. Salvo engano o batedor, ele tem que ter exatamente patrulha, né? E por enquanto, eu sou o melhor patrulheiro aqui do nosso grupo. Só que eu contratei esse cara aqui também pra ser nosso cirurgião, tá? Ele é bem baratinho, ele tem um pouquinho de cirurgião ali, 80 de medicina, tá vendo? E isso aqui aumenta a velocidade que o nosso exército regenera, né? Então isso aqui é uma das coisas que eu fiz. Outra coisa que eu fiz é que a gente pode ter 40 unidades aqui. Eu não tô andando com 40, tô andando com 25, 26. Eu tô mais ou menos nesse range, tá, galera? Porque você paga salários pra esses caras, né? Quanto mais soldados você tem. E eu não estou lidando com coisas tão gigantes assim ainda. Uma das coisas que eu fiz questão de fazer foi levantar uma certa grana aqui. Justamente porque eu quero criar, galera, uma caravana, tá? Eu quero criar uma caravana. Eu acho que caravana são coisas que eu nunca explorei dentro do Mountain Blade, salvo engano. E dessa vez eu quero brincar aqui um pouquinho com as caravanas. Então por isso que eu tô juntando muita grana aqui pra gente conseguir fazer uma caravana depois. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu também fui subindo aqui nosso renome. O renome do meu clã, né? Pra gente conseguir evoluir. Salvo engano a caravana você só consegue habilitar ela no próximo nível. Então eu tenho que ter pelo menos o próximo nível aqui do meu clã, né? E uma vez que eu conseguir evoluir, a gente vai conseguir fazer outras coisas aqui. E é por isso que eu comecei a gravar agora. Isso aqui é o objetivo do episódio de hoje, tá, galera? Evoluir isso aqui pra nível 1 e de repente você tá numa caravana, certo? Então como é que a gente faz isso aqui? Tem algumas formas, né? Salvo engano você pode fazer... Você pode se alistar pra um senhor feudal e comprimissões dele, coisas desse tipo, também te dar renome. Só que uma das maneiras que é bem eficiente de dar renome é justamente lutar contra bandidos, né? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer comércio normalmente, tá? Vamos aqui pra Pencanow aqui, tá? Vamos aqui pra Pencanow. Vamos pra lá. E se eu achar bandidos no meio do caminho, eu vou atrás dos bandidos. Basicamente eu vou fazer isso, né? Era mais ou menos isso que eu tava... Opa! Aqui tem um bandidozinho. Eu vou lutar contra ele, ok? Beleza? Vamos ajudar o grupo. Talvez ele fique feliz, né? De a gente ajudar. Pronto. Ajudei ali. O cara saiu? Ah, não ganhei nada aparentemente. É... Tá bom. Whatever. Aparentemente eu não ganhei nada. Ok. Vamos vir pra cá. Perfeito. Vamos no comércio aqui, galera. E eu vou clicar aqui nos outros, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu tenha que vale a pena vender aqui. Não, não estou vendo. Ah, minério de prata aqui tá um belo preço, tá? Estão pagando bem caro. Eu comprei esse minério de prata bem baratinho. Coisa de 30, alguma coisa assim. Esse minério de prata aqui. Vamos vender isso aqui, isso que vai dar 800 de alguma coisa, né? Vamos ver se tem algum recurso aqui, ó. Olha só, ele tá vendendo uva baratinho. Só que uva não é uma coisa que eu gosto de comprar. Cerveja por 30. Cerveja por 30 é decente. Vamos comprar 40 aqui. Eu sempre gosto de andar com vários... Aqui tem óleo também, né? Eu tenho um pouquinho de óleo ali, mas eu acho que vale a pena comprar mais uns 10 óleos. Andar com 40 óleos aí. Óleos, vira e mexe, a gente consegue lugares pra vender. Também tem pelego baratinho. A gente vai andar em alguns lugares ali que a gente consegue vender essas coisas. Aqui ele paga muito caro em ferramenta, interessante. Porque eu sei mais ou menos onde tem... Ah, ele paga muito caro em veludo aqui também. Interessante. Tá bom. A gente vai deixar uma grana aqui, isso tá ok. Deixa eu ver como é que eu estou de cavalos. Tá tranquilo, né? Como é que tá de rebanho aqui? Rebanho menos 0,23. Tá tranquilo, ok. Então vende isso aí. Legal. Eu quero recrutar tropas. Na verdade, não. Acho que tá... Acho que meu exército tá ok. Pro que a gente tá fazendo aqui, tá mais do que ok. Vamos pra aqui, pra mano... Mano... Whatever. Tá? Eu poderia subir, eu poderia vir pra essa região aqui. Só que vamos pra cá. Depois eu vou dar uma rodeada aqui de novo, tá galera? Esse aqui vai ser o caminho que a gente vai fazer. Tem umas missõezinhas aqui em algumas aldeias, né? Só que... Eu não consegui subir renome fazendo essas missões, galera. Eu sinceramente não sei se elas dão. Isso aqui faz o que? Negociando itens roubados. Não, não tô afim. Vamos pro comércio aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Até a gente achar alguma coisa aqui. Até a gente achar ladrões ou coisa desse tipo. Já volto com vocês, galera. Ok, pessoal? Olha só. Achei alguns bandidos aqui. Acho que esses bandidos são o suficiente. Ah, filho da mãe. Chegou um outro Lorde ali. Deu cabo dos bandidos. Ok, vamos continuar andando aqui. Se eu achar outros bandidos, a gente vai pra cima deles. Uma das coisas que dá muito renome também, tá pessoal? Eu fiz uma vez só. Também é destruir os esconderijos, tá? Esconderijos é excelente pra dar jeito nos bandidos, tá? Pra ganhar renome. Não quero me envolver. Ah, tem uma luta acontecendo aqui. Ah, interessante. Então eu não consigo falar com essa... Ela tá em siege, é verdade, ok? Ah, o fato dela tá em siege é ruim. Vamos pra essa aqui. Apesar que o caminho aqui tem que ser longuíssimo, né? Deveria... Vamos pra Root direto. Acho que aqui a gente consegue vender algumas coisas bem interessantes aqui em Root. Vamos andar por... Ah, talvez Saneopa, vai. Saneopa deixa meu caminho um pouquinho mais longo. Mas eu passo por bons lugares aqui. Eu posso vir pra Saneopa. E daí dá pra descer aqui em Fikaon. Tá vendo? Fikaon. Acho que esse nome tá certo. Fikaon. Será que é assim que fala? Não sei. Opa, galera. Vocês viram aqui? Vamos pegar esses caras aqui. Opa, opa, opa. Legal, 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 legal. Bandidos! Yes! Correndo pro lado errado os bandidos. Yes, yes, yes. Se renda. Ah, deixa eu colocar você... Você tem zero de liderança? Tem zero de liderança? Deixa pra lá. Ninguém lidera nada não. Tá tranquilo. É nóis. Só vamos, né? São caras... São bandidos de boa. Eu tenho treinado, galera, a lutar com o cavalo em movimento. Porque é um dos... É uma das coisas que eu pretendo fazer, tá? Pera aí. Cadê? Cadê minha espada? Eu não sei cadê minha espada. Out. Out. Os caras aqui são bandidos normais, né? Errei. 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 Ok. Acertei. Lutar com o cavalo em movimento, galera, vai ser bem interessante. E eu pretendo justamente... Opa, headshot, hein? E eu pretendo justamente ter um exército com cavalaria com arco e flecha, certo? Eu acho que vai ser excelente isso. Ok. Ok. Vencidos com sucesso, né? Legal. Pronto. Poderia ter mandado somente... Cara, eu não vou capturar esses bandidinhos aí, não. Acho que tá truncando. Perfeito, ok? Será que isso aqui foi o suficiente? Será que foi? Acho que não, hein? É. Acho que não, galera. Eu preciso... Opa! Agora aquilo ali é, hein? Isso aqui é o suficiente, hein? E ele tá correndo... Não. Ele tá correndo pra um lado que ele consegue correr por muito tempo. Ok, ok, ok? Beleza. Acho que isso aqui vai dar um renome decente. Vamos lá. Pronto. Vamos lá brincar um pouquinho de arco. Toda hora eu uso a barra de rolagem aqui sem querer, galera. Desses caras que eu não tô vendo? O que? Ai! Eu tô quase bem gelos, cara. Ai, ai. Vamos lá. Uh! Vamos sair de fora deles. Aumentar um pouquinho a velocidade. Errei tudo. Tomei uma na perna ali. E aí? Poderia mandar meus soldados? Poderia. Opa! 61 de dano, hein? Só que eu estou fazendo isso, galera, justamente pra treinar meu arco. Ah! Inclusive, as habilidades é uma das coisas que eu preciso começar a colocar. Preciso de mostrar pra vocês. A gente já tem algumas coisas que eu quero pegar. Vou mostrar pra vocês já, já. Ok. Um cavalo mais devagar é mais fácil, né? Ok. E aí? Au! E da mãe? Cara, eu consegui errar. Eu tô beijando o cara, praticamente. Eu consegui errar. Fala sério. Ok. E ter 20 de dano é bom, hein? É. Meu exército matou todo mundo, certo? Ok. Eu vou mostrar pra vocês, galera, agora. Deixa eu pegar essas tranqueiras aqui. Será que foi o suficiente? Acho que não. Deixa eu ver aqui no meu personagem, né? Nossa, ainda bem que eu lembrei disso, galera. Olha só. Tem um monte de habilidade aqui pra gente pegar, tá? Eu posso pegar em particular, são dois atributos, né? E um dos atributos que seria bem interessante é justamente esse de comércio. Porque eu pretendo, né? Mexer aqui com comércio e tudo mais. E também tem algumas habilidades aqui no ar que nós podemos pegar. Por exemplo, essa que reduz 30% de perda de precisão quando eu estou me movimentando. Isso aqui é maravilhoso, certo? Isso aqui faz muito sentido pra gente. Isso aqui dá dano eça quando acerta a cabeça. Isso aqui ignora 10% da armadura. Já isso aqui reduz a penalidade de movimento e recarrega em 50% mais rápido, né? Ou seja, tem algumas coisas aqui que nós queremos. Principalmente essa aqui, galera. Arqueira montada. Eu quero chegar nisso aqui. Essas habilidades aqui são extremamente importantes. Eu tenho duas pra distribuir nesse momento, né? E também tem as coisas de comércio aqui. Pra gente liderar a caravana e ganhar grana com isso. Eu gosto muito de jogar Mountain Blade e brincar de comércio. Assim, definitivamente eu gosto dessas coisas. Então, vamos... 15% de venda de equipamento? Não. Eu acho que eu prefiro essa. Redução de 15% de penalidade pra venda de mercadorias, né? Vamos pegar isso aqui. Atacadista. Perfeito. E aqui, galera. Manutenção 20% menor. As oficinas. O grupo pode carregar 30% mais peso. Eu acho que 30% mais peso é um pouquinho melhor pra gente, né? Então, isso aqui tá maravilhoso. Montaria também tem algumas coisas que eu posso pegar. Aumenta o dano de investido em 20%. Capacidade de manobra em 10%. Nesse caso aqui é manobra porque eu vou ser um arqueiro montado, né? Eu prefiro manobrar mais rapidamente. Isso aqui diminui pela metade a chance da montaria ficar incapacitada e morrer depois de cair na batalha. Isso é interessante. Aumenta os pontos de vida da sua montaria em 20%. Acho que 20% dos pontos de vida é melhor. E isso aqui, galera, aumenta a capacidade dos animais de carga em 20%. Interessante. Aumenta a velocidade do grupo da sua infantaria montada em 30%. Velocidade é melhor, né? Perfeito. E aqui no arco a gente já tem algumas coisas também. Galera, isso aqui é difícil porque é muito dano. É 30% a mais o dano que quase eu acerto a cabeça. É muita coisa, tá? Isso aqui basicamente eu mato qualquer um. Basicamente. Só que eu vou com 30% a menos de perca. Isso aqui, seus ataques ignoram 10% da armadura. Isso aqui é insano também. Insano. Só que eu vou com isso aqui reduz a penalidade de movimento de recarga. Eu quero chegar até aqui. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem intendente também que a gente pode pegar alguma coisa. Os grupos são reduzidos em 5%. Isso aqui é bem interessante. Então o custo de recrutamento também diminui. O grupo consome 10% a menos de comida. Cara, comida não é tanto problema. Eu acho que o salário é melhor, né? O salário é melhor nesse caso aqui. Tranquilo. Só que eu tenho que ser intendente, né? Que não é o nosso caso. Que eu não sou intendente. Tá bom. Tá ótimo. Pronto. Perfeito, ok? Vamos continuar aqui nosso caminho. Eu tava vindo pra cá, salvo engano. Continua nosso caminho. Se eu achar mais saqueadores, a gente vai atrás dos saqueadores. Deixa eu até vir aqui. Ó, 49 de renome, né? Falta 1 ponto de renome. Ok, galera? Tá interessante isso aqui porque tem vários saqueadores aqui juntos. Tá vendo? Essa aqui vai ser interessante, né? Ah, eu creio eu que a gente consegue lidar com isso aqui com uma certa facilidade. Só que dessa vez eu quero utilizar os meus carinhas direitinho, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Aliás, os arrows. Eles vão ficar mais aqui do lado. Na subida. Perfeito. A infantaria vai defender esses caras aqui. Eu não sei porque tem um cara a cavalo ali, mas tudo bem. E já as cavalarias vão sair por aqui, certo? Perfeito. Ok. Pronto. Deixa eu ir lá. Dar uma brincada. Talvez não seja a melhor coisa. Mas vamos lá. Vamos lá dar uma brincada. São só bandidos comuns, né? Eu só acertei alguém. Quase, hein? Sentir que quase. Acertei, hein? O bom de ter muita gente é que geralmente você ataca e você vai acertar alguém. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido, senão esses caras vão ficar me acertando. Então, essa é a vantagem também de você conseguir... Meu Deus, tô muito ruim nisso aqui. Você. Você já foi. Ok. Scentão de dano. 58. E foi terrível. Eu não tava vendo o cara. 60. Tá, deixa eu... Deixa eu mandar esses caras. Espera. Não. F1. Eu não lembro qual que pega tudo. Ah... Eu quero que a cavalaria... Ela... Faz a investida. Eu quero que... Vocês... Façam a investida. E pronto. Ok. Vamos ver aqui, galera. Meu Deus, tô muito ruim nisso aqui. Beleza, galera. Meus soldados deram conta aqui, tá? Eu fui terrível nessa batalha aqui. Terrível, terrível. Vamos apertar a tab aqui. Eu... Eu não quero... Eu tô perto da cidade, né? Eu vou pegar esses caras agora. Vou pegar isso aqui. E olha só. Missão concluída. Evoluímos nosso clã, né? O que significa provavelmente que a gente consiga... Agora eu preciso de quê? Eu tenho que conversar com 10 nobres aqui, ok? Mas estabelecemos nosso clã, né? Isso é maravilhoso. O que significa provavelmente que eu consiga montar caravanas agora, certo? Não tem espaço livre? WTF? Óbvio que eu tenho espaço livre. E o lado bom é que eu posso controlar agora 65... 65 soldados, né? Tá bom. Deixa eu descobrir por que que não tem espaço livre, galera. Ok. Radagos chegou aqui. Ele tá conversando comigo por algum motivo. Vamos ver. Perguntando se eu fugi. Encontramos seu irmão, mas meu ex-parceiro Galter me traiu. Entramos no acampamento dele para negociar a libertação das crianças. E ele nos capturou lá mesmo. Que escolha, né? Até nessa profissão, traíram os camaradas e aviscou maus olhos. Eu fugi. Um dos homens dele, um pouco mais ocupado que o resto, cortou minhas amarras quando os outros dormiam. Mas eu não posso deixar um traidor viver. Por outro lado, eu decidi falar com você e oferecer um acordo. Agora sei onde está Galter. Se aceitar, podemos atacar simultaneamente e salvar a sua família. Mas em troca, quero ter o prazer de matarem se ser maldito. O que você me diz o respeito? Como podemos ter confiança muito? Ah, você não pode confiar em mim. Mas precisa de mim, eu suponho, para os homens suficientes, para degolar rapidinho, etc, etc, etc. Tá bom. Por mim, vamos. Enfim, não tem muito o que fazer, né? Simplesmente a gente tem que aceitar e ir lá dar um jeito em quem capturou meus irmãos. Certo? Vamos lá, galera. Deixa eu vir aqui no comércio, primeiramente. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente consiga vender por um belo preço. Não me parece. Talvez olhe. Olha aqui, tá... Olha! Agora eu consigo ver. Olha aqui, tá por um bom preço. Tá verdinho aqui, tá vendo, galera? Tudo que tá verdinho é porque tá por um bom preço, certo? Vamos vender esse óleo aqui, tranquilo. Deixa eu ver se tem algum item que a gente quer comprar aqui. Ah, queijo não. Seda, talvez um pouquinho. Por aqui, 30 sedas. Eu venho aqui, minério de... Minério de 38? Não é terrível. 40, até 40, eu compro cerâmica aqui, tá com um belo preço. Mas eu tenho muita cerâmica. Melhor não. Veludo por 70, isso aqui é maravilhoso. Cara, veludo por 70 é muito bom. Vou comprar tudo. Tem joalheria também por 108. Eu tô comprando errado. Não é pele que eu quero. Eu quero joalheria. Até 120 é um bom preço. Se pagar. Levar 15 aqui. Perfeito. Vou pagar 3,5k, mas são 3,5k que eu vou conseguir fazer grana daqui a pouco. Certo? Beleza. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero ir nas tavernas. Vamos ver quem tá aqui. O que esse cara tem? Ele tem habilidade uma mão. Ele tem patrulha, atletismo e arma de arremesso. Esse cara aqui seria uma bela adição pra mim, só que eu não gosto das traits dele, tá vendo? Cruel, maldoso e mão fechada, tá vendo? E... Ah... Mas ele poderia ser um bom cara. Ele tem um pouquinho de patrulha, né? Mas como ele não é ótimo, né? Como ele não é excelente. Deixa eu vender os prisioneiros aqui. Como ele não é excelente, eu vou deixar ele pra lá, certo? Vamos... Poderia vir pra cá e depois descer, né? Vamos quem quiser. Let's go. Eu poderia estar cumprindo a missão nesse momento, né? Que é resgatar minha família e tal. Eu tenho 1550 dias pra fazer isso. Então eu tô tranquilo. Pera. Não. Quantos dias eu tenho? Perto de saneu. Opa, tá bom. Daqui a... Aqui o esconderijo. Ok. Não, então a missão já tá aqui? Boa. Então já vamos cumprir ela, né, galera? Vamos cumprir isso aqui já. Vai. Pior que eu esqueci de comprar armadura, né? Tem um monte de coisa aqui que a gente não fez. Enfim, se você chegou, tem alguma novidades a dizer antes de atacar? Temos que ser inteligentes. Gauter é muito sagaz e um jeito baixo de desprezir. Ok. É verdade, é verdade. Então vá na frente. Ok. Vamos aguardar o anoitecer. Pior que acabou de amanhecer. É. Perdeu um dia aqui. Beleza. Anoiteceu. Vamos lá. Vamos atacar. Deixa eu ver quem que eu vou levar aqui. Eu não quero levar você, não. Ah, você tem que ir, né? É obrigatório. É. Tá bom. Eu acho que eu prefiro mais um guarda imperial. Vou tirar um de você. Vou colocar um de você. Poderia tirar um besteiro também e colocar a ase ligeira. Acho que seria uma boa. Porque ela é bem forte no geral. Eu acho que eu vou tirar você e levar ela. Vou que ela evolui também. Tá. Isso aqui são meus melhores soldados, basicamente. Ok. Eu concordo com isso. Tem alguns soldados que evoluíram, mas eu acabei não evoluindo, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Tô com um arco na mão. Tranquilo. Eu sou um... Eu sou bom arqueiro. O importante é não errar os primeiros tiros. Vamos vir aqui. Olha lá. Tem aquele cara lá. Tomara que ele não tenha me visto ainda. Aparentemente me viu. Talvez não tenha. Ok. 105. Morto. Ó. Crap. Gastei uma flecha à toa. Tá bom. Vamos em cada pontinho desse. Vamos destruir esses caras devagarzinho. Então, matei o primeiro batedor aqui. Vamos no próximo. Ok, galera? Tá lá, ó. Agora tem dois, tá vendo? Tem dois. Vou tentar acertar. Essa flecha que eu tô usando, ela é bem precisa. Tirando o fato de que eu zoei porque eu fiquei segurando tempo demais. Perfeito. 43 de dano só. WTF? Matei um de trás. Ah, ele ia me acertar. Meu Deus. Pronto. Eu esqueci completamente de falar pros meus carinhas me seguirem. Eu esqueci de dar ordem. Todo mundo lá atrás, tá vendo? Ainda bem que eu vi esse cara indo pra lá e me liguei disso. Tem mais um carinha pra gente matar. Vamos ver. Perfeito. Muerto com sucesso. Mais um correndo aqui pro meu rumo, tá vendo, galera? Morreu com sucesso. Não foi um tiro na cabeça, mas foi um tiro que deu dano suficiente pra ele morrer. Mais um lá na frente agora, galera. Tá vendo? Inclusive, ele já viu a galera aqui, ó. Meu Deus. Pronto. Morreu com sucesso. Ainda tem algumas flechas. Galera, agora tem aqueles dois lá do outro lado, tá vendo? Vou tentar pegar eles. 96 de dano e o cara não morreu. Fala sério. Perfeito. Perfeito. Ok. Mais um. Só tem uns seis flechas. Mas tem um lá na frente, tá vendo, galera? Não tem um de dano. Não tem um de dano. Crap. Pronto. 129 de dano. Caiu. Tá quase terminando ali. Imagina eu que os caras estejam ali na frente, né? Não, acho que tenha muitos sobrando. Tem mais um ali agora. Andando pra lá e pra cá. Isso aqui é que a gente tá invadindo o esconderijo, né, galera? Os esconderijo, no geral, ele tem mais ou menos essa... Ele é mais ou menos desse jeito. Meu cara. Entrou na minha frente, né? 57 de dano. Ah, não. Acabou. Pronto. Eu sou péssimo lutando com o escudo, tá, galera? Sou péssimo lutando com o escudo, tá? Então agora é hora da gente barganhar aqui. Vamos conversar com o cara. Vai me falar alguma coisa aqui. Você vai falar. Cadê meus irmãos? Não duelo contra o traficante. Somens. Let's go. Só vai. Porque eu sou péssimo duelando. Pronto. Bom que eu tô batendo nos meus amigos aqui, né? Ok. Legal. Vencemos mais um esconderijo. Bacaníssimo, né? Vamos pegar esses caras aqui, porque a gente pode. Vamos evoluir esses caras aqui. Eu vou pegar algumas infantarias a mais. Eu tô precisando. Ok? E você vai pra legionária aqui. Você virou um besteiro fodão aqui. Você também. Legal. Perfeito. Vários nível três aqui. Legal. 550 nessa brincadeira. Um monte de armadura inútil aqui. E relação aumentou dois com esse cara. E podemos falar. Te dou uma bolsa de prata. Execução de Gauter. Por exemplo, Redagos. Execute. Hello there. Poo. Pronto. Executou. Que bom. Você está bem. Né? Isso aqui eu acho que é meu irmão. Legal. Vamos simplesmente dar uma next next finish aqui. E tranquilo, né? Bom. Nós trouxemos até aqui. Agora a minha parte do contrato foi cumprida. Agora eu vou sumir do mapa. A propósito. Não deixe seu consciência se perturbar por ter me deixado ir. Não vou voltar a ser escravagista. Digamos que cortei relações da forma um pouco amigável com meus companheiros. Vou achar outro jeito de ganhar a vida. Fazer trabalho de mercenário. Talvez. Enfim. Outro caminho. Os homens mataram meus pais. Você achou mesmo que não receberia nenhum castigo? Tchau. Vamos dar tchau pro cara e tá bom. Bora. Tchau pro cara e tá bom, né? A gente falou que era um trato. O cara nos ajudou. A gente recuperou o nosso irmão. Então, assim. Tchau, né? Tranquilo. O personagem evoluiu. Yes. No charme. Hum. Interessante. É uma cifra de influência ao vencer no torneio. Interessante. Eu não tô no torneio no geral. 10% de chance de ter filhos. Em relação com um notável ator no povoamento. É. Tô tudo bem isso aqui. Tanto faz. Não quero isso aí não. Deixa. Onde a gente tava indo? Vamos descer aqui pra Road. Road tá lá do outro lado, né? Talvez Misé. A Misé eu tenho que dar. Tenho que dar a volta. Vamos vir pra cá. Vamos descer ali. Vamos descer pra cá. Depois eu venho pra cá. Daí a gente continua andando. O que que é isso? Completou 12 anos. Precisa da sua orientação. Vamos orientar ele então. Descer de conhecimento. A mente afiada. Olho aguçado. Interesse em pessoas. O que que a gente quer aumentar? A gente quer aumentar. Uma mente afiada talvez. Pra dar patrulha. Ou conhecimento. Talvez. Conhecimento aqui não ajuda muito. Resistência sobe aquilo ali. Resolve vigor. Resolve social. Tá. Seria interessante aumentar a mente mesmo. Pra pegar táticas e outras coisas aqui. Vamos com... Com força vai. Força sempre é bom. Pronto. Ok. Arma de haste? Não. Táticas. Entendente. Pra ter mais coisas. Seria interessante. Engenharia. Liderança. E comércio. Comércio também seria muito bom, né? Eu quero entendente nesse momento. Criança. Você percebe muito habilidoso em ferraria. Tá bom. Eu não posso fazer nada. O cara é bom em ferraria. Ele zoa ele. Let's go. Bom, galera. Eu tô procurando alguém aqui pra eu recrutar pro nosso grupo agora. Que vai ser um caravaneiro decente. Mas eu não tô achando ninguém. Por incrível que pareça, em toda cidade que eu chego. Olha só. Vou mostrar aqui. Eu tô chegando aqui em Ortizia. Pra basicamente fazer comércio, né? Tudo mais. A gente tá vendendo, comprando coisa, etc. Tentando aumentar aqui a nossa grana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ah, aqui tem. Aqui tem gente. Vamos ver aqui. Esse cara aqui, ele tem arremesso, atletismo, malandragem e uma mão. Isso não ajuda muito. Você tem arremesso, arrode uma mão. Tem patrulha. Patrulha decente. 100 de patrulha. Uau. Ele tem scout também. Tem montaria. Esse cara aqui dá vontade de pegar ele pro meu grupo de fato, né? Esse cara aqui. Esse cara aqui é bem decente. Esse cara aqui é um vagante com besta, patrulha e uma mão. Esse cara aqui provavelmente é um pouco mais barato pra manter ele, né? Interessante. Você. Você tem engenharia, tem besta e uma mão, ok? Você tem uma mão, arco e montaria. Bom, eu tenho espaço. Deixa eu até olhar isso. Salvo engano, eu tenho espaço pra mais duas pessoas aqui no meu grupo, certo? Exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um patrulhador, sim, pra gente ficar, né? Esse cara aqui é excelente, né? Ele tem 120 de uma mão, 130 de montaria. Ele tem 100 de patrulha. Cara, 100 de patrulha é muita coisa. Contudo, salvo engano, esse cara aqui tem até mais, né? 120 de patrulha. E patrulha é justamente, galera, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. É justamente o que a gente precisa aqui pra ser batedor, tá vendo? Eu tô achando que eu vou contratar esse cara de 120 de patrulha. Eu acho que é uma boa. Vamos conversar com ele. Vamos. Ele quer 324 só adiantado, tá ótimo. Tá? E basicamente eu fiz isso pra ter ele ali. É baratinho. Acho que vale a pena. Vamos colocar ele como batedor aqui. Cadê ele? Você é o cara que tem 120, né? Perfeito. Então deixa ele aí. Tá ótimo. Perfeito. Só que ninguém aqui serve pra ser um líder de caravana. Então a gente tem que continuar procurando, né, galera? Vamos comercializar? Vamos mostrar o comércio aqui pra vocês. Para que... Ah, eu vou vender um pouco de veludo. O preço aqui do veludo tá bem decente. Tá só com 5 aqui no final. Ouro por 90 não tá... Cerâmica por 60 tá bem decente. Tá aqui com 10 cerâmicas. Isso aqui não... Óleo por 58 tá bom porque eu paguei muito barato no óleo. Ferramentas por 57. Ferramentas eu acho o preço melhor. Vinho por 40 não tá ruim, mas eu acho melhor. Algodão não me lembro quanto que eu paguei, então vamos vender aqui. Tá ótimo. Ah, e do outro lado, galera, o que que eu vou comprar? Eu vou comprar... Ah, let me see. Minério de prata aqui não tá tão ruim o preço. É, aqui não tem nada que o preço esteja maravilhoso não. Contudo, galera, aqui do lado, ó, nesse vilarejo aqui, ó, geralmente tem minério de prata ali com preço bem decente. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio. Eu vou procurar alguém que vai ser um bom comerciante. E o próximo episódio a gente vai abrir transformando, fazendo a nossa primeira caravana, tá bom? Mas eu queria ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço do ar que até mais. Tchau, tchau.